Quer comer, tem que lamber. Como sentir prazer liberando a roda? Por que dá o... dói? No vídeo de hoje eu vou trazer três motivos pelo qual liberar as portas dos fundos para muitos é doloroso e para outros é até insuportável. E é claro que você homem que chegou aí e quer pegar uma roda ou você mulher que quer liberar a sua roda, você vai sair desse vídeo aqui preparado para fazer um sexo anal prazeroso. Porque é possível. E no vídeo de hoje eu vou falar de três erros que eles cometem até sem saber como que vão aprender se não há quem ensine. Chegou eu aqui pra falar pra vocês. Claro, vamos falar o porquê de ser tão doloroso e vamos trazer as dicas aí pra que seja prazeroso. Claro, meu amor. E se houver muito like, vou trazer um próximo vídeo sobre sexo anal com dicas para que você aí proporcione a ela orgasmo no sexo anal. Ou você mulher venha ter orgasmo praticando sexo anal e aí vai dar muito prazer ao teu parceiro. Porque já me falaram, meu amor, que quando essa rodinha aqui está sendo penetrada e a orgasmo, ela, ó, mana, dizem que ele fica louco, que pega assim, e é muito prazeroso para os dois. Pode ser assim. Então, senta o dedo no like aí que no próximo vídeo a gente vem falando sobre isso. Bora pro vídeo de hoje começar a nossa aula pra você liberar a roda com muita segurança. Até hoje eu nunca ouvi falar de sexo anal sem dor. Ah, dói um pouquinho. Mas sempre dói. Ah, foi gostoso, mas doeu. E tem aquelas que não conseguem de jeito nenhum. Colocou lá... Eu já fiz isso, gente. Foi horrível. Várias vezes. Primeiro você tem que querer dar. Isso aí todo mundo fala, né? Já virou, né? Coisinha de feira. Tem que querer dar. Se você não quiser dar, nem adianta, porque vai ficar trancado. Não vai rodar, não vai rolar. Não vai rodar a roda. Então, vamos começar aí tirando da cabeça que é doloroso. Tá ok? A região anal, a região anal, essa região toda aqui, ela é tomada por terminações nervosas. E por ser uma região de grande concentração de terminações nervosas, se for penetrado da forma certa, pode ser muito prazeroso. E pode ser frustrante, doloroso, se for feito de forma errada. É por isso que nós estamos aqui. Então, soca o dedo no like, se inscreve no canal. Me ajuda aí. Tem muita mulher que tem medo de liberar a roda. Por quê, gente? Por traumas. Então, assim, é muito bom que o homem converse com a mulher, que ele conheça a mulher, que ela se sinta confortável, que ela se sinta confiança. Até porque, meu amigo, toba. Não é bagunçada assim, não. A gente só libera momentos especiais, pessoas especiais. A gente não pode estar, né? Então, assim, conquista isso na mulher. Confiança, sabe? É bom a gente ter essa confiança, ter essa intimidade. Pra que seja bom. O primeiro erro de muitos é querer pegar uma roda, ou liberar uma roda, sem excitação. A excitação faz com que a gente relaxe. Quando você relaxa, com certeza, a penetração pode ser melhor. Então, se você não excitou ela, você não tem que querer toba, meu amor. E se você não está excitada, não queira liberar só pra satisfazer o cara, pra agradar o cara, porque não vai ser legal. Se a gente está falando que pode ser prazeroso, aproveita, sinta prazer em dar prazer. Para as mulheres que têm essa consciência corporal, esse poder de contrair, soltar, o sexo fica muito melhor, tanto vaginal quanto anal. Por isso é importante que vocês façam a ginástica vaginal, o pompoarismo. Faz bem, é bom, ajuda. Segundo maior erro, dá sem lubrificação. Creme de hidratante corporal, creme de cabelo, cuspe, não é lubrificante. Tem que haver um lubrificante pra você colocar aí no seu Forex, pra que essa penetração possa ser muito prazerosa. Por quê? A pepeca, no momento de excitação, ela tem uma lubrificação natural, e já o ânus não tem lubrificação. Sem lubrificação não dá, gente, pelo amor de Deus. E pra muitos é muito doloroso, porque cuspiu, pá, meteu, ah, gente, por favor, né? Ai, comer currinha assim lá por causa do cacete. E o uso do lubrificante íntimo não pode ser descartado, e a gente orienta vocês a usarem um gel lubrificante, gel lubrificante à base de água, porque é o indicado aí pra que vocês venham usar, mesmo com preservativo, porque ele não vai danificar o preservativo. O gel lubrificante precisa fazer parte da vida de vocês, não é só pro anal, gente. Ele é pra brincar na vulva. Olha isso aqui, olha. Tá? Então, com certeza, a penetração fica muito mais prazerosa. E esse gel lubrificante tem que ser usado tanto aqui, quanto aqui. Usem bastante. Pode pôr em excesso mesmo, quanto mais meladinho, melhor vai ser para os dois. Ai, porque minha mulher não me dá, eu faço de tudo pra ela me dar, ela não me dá. Tu já comprou pelo menos um lubrificante íntimo? Não. Então você não fez nada. Dá um beijinho grego? Não. Então você não tá fazendo nada. Eu sou do tipo que roda não se pede, roda se conquista, porque ela é uma coisa muito especial. E esse gel lubrificante, gente, tem só um pouquinho, porque eu amo, eu adoro, vocês sabem que eu não fico sem. Eu usava o Kamed, mas esse aqui veio, colocou o Kamed no bolso, porque ele dá uma emoliência, gente, dá uma hidratada, e vocês encontram ele no Tulipa Vermelha. Comprem lá. Vou deixar o link aqui, no primeiro comentário fixado aqui embaixo, vou deixar o link também da Tulipa Vermelha, que é um sex shop completo, na descrição do meu vídeo. Gente, clica nesse link, conheça o sex shop Tulipa Vermelha, que tem um universo de produtos e acessórios, para vocês aí apimentar o relacionamento, a cama de vocês, porque faz. E comprando no meu cupomzinho, de preta costa, você tem 10% de desconto, então não perde tempo, vai lá, e vamos para a próxima dica. Terceiro grande erro, que as pessoas cometem aí, e que fazem com que não seja gostoso, prazeroso, faz com que doa. Doa. Faz doer. É dar para quem não sabe comer, meu amor. É dar para quem não sabe penetrar. Tem muito homem que quer penetrar. O ânus, da mesma forma que ele penetra na pepeca. E é diferente, você precisa começar diferente, porque os canais são diferentes, então a penetração precisa ser diferente. Depois da mulher querer dar, depois da mulher acreditar que pode ser gostoso, aí chegou o grande momento, a penetração. Não sei se você aí já colocou o dedinho no toma, mas se não colocou, coloca, depois tu vê aí, tu vai falar assim, ah, Bica Preta falou. Ou no teu, ou de outra pessoa. Você coloca, você vai se sentir aqui, logo na entradinha, assim, não é isso? Aí você vai mais um pouquinho, tem outra lá dentro. São as esfíncteas, né, as esfíncteas. E por que que é tão doloroso? Porque esses músculos, eu vou dizer assim, né, eles são responsáveis para segurar as fezes. Eles têm que estarem assim, eles são assim, certo? Se você chegar lá, tu, cara, vai ser uma dor, terripe-se. Com certeza. Então, tu vem aqui, coloca devagarzinho, tudo lubrificado, ela bem relaxada, né, depois de ter tido todo aquele cuidado de higiene, que a gente já falou aqui, todo mundo já, né, gente, todo mundo, aqui tem muito vídeo aqui na plataforma que ensina como higienizar antes de fazer o sexo anal, para que não haja uma cagança toda, né? Então, gente, outra coisa, se você tem alguma lesão aí na tua esfíncte, nas pregas anais, não faça. Se você tem problema de intestino preso, não faz também. Se você tomar todos esses cuidados, você pode se sentir muito prazer, cuidado também com as posições, não comece a D4, para você que está iniciando, para você que tem medo, né, se ele tem um, se é muito grande o negócio dele, vai de ladinho, gente, de ladinho, tá? Ai, homens, vocês tem que ter, né, não é toda mulher que é igual às atrizes pornô, não é toda mulher que é igual, uma é igual à outra, ah, porque fulana fazia assim, a outra vai, não, gente, assim como nós temos algumas mulheres maiores, menores, assim também é a putoba, Tem gente que é mais apertadita, tem gente que é mais frouxo, tem gente, é, é, tem gente que tem mais facilidade para dilatar, para, 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 sabe? Então assim, muito cuidado com esse negócio, para de estar cobrando, porque cobrança e sexo satisfatório não combinam, tá? Então vão aí na cavalgada, de ladinho, onde uma mulher tem todo o controle, vão devagar, tem que ter paciência, tem que ser gostoso, só presta se for gostoso, se não for gostoso, não faça para agradar ninguém não, porque não vale a pena não, vai ficar aí sem segurar peido, e sem segurar a onda. Então vamos lá, já sabe aí, tem o primeiro anel, o segundo anel, tá? A esfínter externa, a esfínter interna, eu já falei sobre isso, se acontecer uma lesão na esfínter, ou uma ruptura, vamos dizer assim, interna, né, o problema não é muito grande não, mas se acontecer na externa, aí a merda tá feita, viu, porque não dá pra segurar, o que segura mesmo, é a esfínter, esfínter externa, então tem que ter esse cuidado sim, colocou devagarzinho na primeira, segurou um pouquinho, tá, entrou a cabecinha, por isso tem gente que dizer, entra a cabecinha, entra tudo, mas aqui ó, tem a primeira, vai pra segunda, devagarzinho, espera um pouquinho, e depois segue, não vai ficar fazendo isso aqui, gente, por favor, vai direitinho, vai devagarzinho, sabe, e é isso, e não esqueçam que o reto só é nome de reto, ele não é reto, tá, então muito cuidado que não cabe braço aqui, isso aqui não foi feito pra tá bagunçando e tal, pra depois vocês não terem problemas, aí isso é isso, mas façam de jeito, com jeitinho, bacana, pra ser gostoso pra vocês, então muito joinha, se inscreve no canal, deixa comentário, minhas motivas tá aqui, e vai lá na tulipa vermelha, que o link vai estar fixado, aqui no primeiro comentário abaixo, e na descrição do vídeo, espero que vocês tenham gostado, beijos e até a próxima.